HOTEL INTERNACIONAL Grava tal Olha, aqui tem muitos encontros de moto Olha aí Provavelmente estava nesse encontro aqui Provavelmente E aqui está a recepção do nosso HOTEL Olá pessoal do canal Hoje fazendo um vídeo um pouco diferente aqui Estamos em Grava tal Termas do Grava tal De Grava tal Isso aqui é a rodovia que leva lá para a Serra do Rio do Rastro O pessoal das motos conhece Vem de lá Tubarão E Direção a Serra do Rio do Rastro Termas do Grava tal Vários hotéis aqui Todos com águas termais Piscinas todas Água quente É aqui a entrada da cidade Igreja Santo Antônio Muito bonita a igreja Tá, o meu trabalho Pode ir lá Que são muito bom A casa A exposição É aqui Tempo Que é fácil Tempo Quando vários Também Amém Tempo Mas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, como nós estamos hospedados no hotel internacional lá, a gente tem a pulseirinha, então a gente pode entrar aqui no parque. Já está incluso a entrada no parque aqui. Aqui, daqui a pouco nós vamos dar uma passada aí, apesar que está frio o dia, mas a água é quente, água termal. Tem que trazer a toalha porque está frio, bora. Olha, pessoal do canal, olha aqui. Boa tarde, estamos aqui direto do hotel internacional de Gravatal. Eu, Charles, Márcia e Edson. Viemos passar um final de semana incrível, muito maneiro, com hidroginástica. Vai ser muito legal para a gente. Vamos lá na piscina. Vamos lá na piscina, até daqui a pouco. E essa piscina aí, o que é essa piscina aqui? O que é essa aí? É aquecida, ela é toda abafada. Tem tipo uma sal. Danga, olha só. Hum! Que legal essa trilha aqui, ó. Ah! Parece a Serra do Rio do Rastro. Uma mini Serra do Rio do Rastro. Olha só essa árvore aí, como tem aquela barba de velho. Que legal, ó. Bacana, né? O que é a barba de velho? Essa barbinha aí em volta aí. Esse negócio de pinturar? Ah, meu. Isso é sinal de que o lugar é bem... É, o ar é puro. Não dá em qualquer lugar, sei. A barba de velho? Aham. Lugar poluído, ele não se cria, isso aí. Sério? Não é que sério. Olha como tem barba de velho aí. Olha a vida de cacetada. Cuidado, Edson. Não vai cair na laguna, Edson. Olha aqui o pessoal aqui. O que você vai fazer? Olha o pessoal aqui só está esperando o guarda-vidas aqui, o salva-vidas. Fala, Rose, quer falar comigo? Esperando o sol? Fala, Rose. Pode falar, fala para o canal. A dona Melita perguntou se ele trouxe a vara de pescado. É pescar, pescador de homem. Aqui é o café da manhã, o café da tarde, a janta. Aqui é a área de alimentação aqui. Hotel. Olha só. Sai. Aqui é o O café da manhã. Vamos tomar um banho agora. Vamos tomar um banho nessa água termal. Tem que fazer uso da máscara até chegar na piscina, depois pode estar liberado. Na área comum tem que estar usando a máscara, certo? Além das piscinas normais aqui fora tem uma fechada lá, que é mais quentinho a água. Vamos lá ver. Aí a barra dela vai fazer com a barra de vinte e 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 vinte. Vinte e 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 v Passa, Marco. Não é igual meu chuveiro quente? Tem. Lá vai o lacarço. Vamos lá sair. É? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os meninos e meninos vão pegar uma flor dessa para uma torre de chocos. Estão em cima de ti, então. Como é que desliga isso aqui? Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Peguei, gente. Peguei. Peguei, cara. Peguei. Peguei, cara. Peguei. Peguei.